Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a espirulina, um suplemento com alto valor nutricional popularmente e erroneamente conhecido como uma alga. Erroneamente porque quem é uma alga é a clorela, muito parecida com a espirulina, mas que eu vou falar em um próximo vídeo. Então gente, é um equívoco chamar ela de alga porque a espirulina é uma cianobactéria unicelular, que significa que não contém núcleo, uma subdivisão que pertence ao filo bactérias. Seu nome científico é a artrospiral platensis e ela é chamada de espirulina porque na natureza ela tem como um formato espiral, a gente encontra ela assim. Costumamos chamar a espirulina de suplemento, mas tanto ela quanto a colorela, que também é rica em nutrientes, são consideradas alimentos e podem ser incluídos na rotina alimentar, o que já é feito em alguns países orientais, como é o caso do Japão. Outra curiosidade é que a espirulina é frequentemente dada aos astronautas em missões devido a sua riqueza em princípios nutritivos. E é esse o grande benefício que a espirulina confere ao nosso organismo, motivo pelo qual ela recebe a denominação de superalimento. A espirulina contém quase todos os nutrientes que precisamos, claro que não na proporção correta, porque isso não seria possível, então se fosse assim a gente poderia comer somente espirulina e estaria tudo ok, mas o pensamento não é esse. A sua composição é majoritariamente proteica, cerca de 60% a 70%, contemplando todos os aminoácidos essenciais do corpo. Essa proteína da espirulina é de fácil absorção, mas como eu já falei em outros vídeos, ela não substitui a proteína de origem animal porque o perfil de aminoácidos não tem a mesma qualidade das de origem animal e também para obtermos uma quantidade ideal de proteínas precisaríamos comer a espirulina numa quantidade inviável, por se trata de um produto com gosto e cheiro e cor muito difícil de ser ingerido. Ela também é composta por ácidos graxos do tipo poliinsaturados que não produzimos aqui dentro do organismo. Ela é fonte de vitaminas do complexo B e de minerais como cobre, ferro, magnésio, manganês, potássio, zinco, cálcio, selênio e fósforo, ou seja, ela é bem completa. Possui clorofila e fitonutrientes, então ela tem a capacidade de combater radicais livres e inibir a produção de moléculas de sinalização inflamatória, promovendo efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios também. Essa riqueza de nutrientes potencializa o sistema imunológico através da produção de anticorpos que vão atuar contra organismos patogênicos, ajudando a combater infecções virais também, infecções bacterianas virais e algumas outras doenças também. Além disso, há outras duas situações relevantes sobre o uso da espirulina e seus benefícios. O primeiro caso é o seu potencial como desintoxicante do organismo. De acordo com uma pesquisa realizada com pessoas expostas à radiação e que usaram a espirulina diariamente durante 45 dias, percebeu-se uma melhora de até 55%, principalmente na redução dos níveis radioativos e no amadurecimento do sistema imunológico contra alergias. O segundo é que a espirulina também é indicada para ajudar no emagrecimento. Ela promove uma sensação de saciedade, impedindo aquela fome intensa e persistente. Mas pessoal, na prática, os efeitos são muito sutis, bem pouquinhos mesmo. Eu não consigo ver as pessoas terem resultados significativos somente com ela. Então, para emagrecer, eu acho que ela não é uma boa escolha não. Mas então, para que tomaríamos a espirulina? Para enriquecer o organismo com nutrientes, pois sabemos que nem sempre conseguimos sucesso somente com a alimentação. Nutrir, revigorar e fortalecer são premissas da espirulina, que promove ainda ganhos para quem está precisando emagrecer, mas como eu falei, ganhos sutis. Ela também é uma fonte de proteínas para veganos e vegetarianos. Embora, também como eu falei antes, é uma fonte baixa de proteínas. Seria preciso ingerir 50 gramas de espirulina para obter aproximadamente 30 gramas de proteína. Mas em casos de viagens, onde os hábitos alimentares são modificados, onde a gente não consegue manter uma rotina de alimentação saudável, a espirulina poderá concentrar uma grande quantidade de nutrientes em proporções pequenas. Então, essa é uma opção muito válida e um uso muito bom da espirulina. A dosagem recomendada vai de 500 miligramas a 5 gramas por dia, podendo ser consumida na forma de cápsulas ou em pó. Lembrando que o uso desse tipo de produto não substitui uma alimentação saudável e variada. É possível adicionar o pó em receitas, como suco verde, por exemplo, mas o pessoal fica difícil de tomar. Não só pelo gosto, mas também pelo cheiro forte que tem, de água e aquela coloração verde forte. Ela não costuma ter efeitos colaterais. Inclusive, é recomendada pelo FDA, que é o órgão que regulariza os suplementos de alimentos nos Estados Unidos, como sendo segura para o consumo. Então, pessoal, é um suplemento que serve como fonte de nutrientes e pode ajudar um pouquinho no emagrecimento. Mas e a clorela? Porque as duas são muito parecidas. E faz um efeito muito semelhante também. Ambas são chamadas de super alimentos, mas eu gosto de diferenciar elas assim. A espirulina, além de um super alimento, ajuda a emagrecer. A clorela, além de um super alimento, age como detox, em especial do fígado. E auxilia também na retirada de metais pesados do corpo. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Por isso, não perca. Te encontro lá. Um beijo e até logo. Um beijo e até logo.